Sobe para 16 o número de carros queimados no interior de São Paulo em 3 dias. O município de Promissão, um dos mais atingidos pelos ataques, teve 3 ônibus, 2 caminhões e 2 veículos incendiados. Um coquetel Molotov foi arremessado contra uma base da polícia militar. As autoridades investigam se os ataques são uma retaliação à operação que prendeu 199 suspeitos de tráfico de drogas na semana passada. A chuva que atingiu ontem o Vale do Itajaí e o norte de Santa Catarina deixou cidades completamente alagadas. Municípios como Blumenau e Joinville registraram deslizamentos de terra e pelo menos 8 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Em 3 horas choveu cerca de 70% do esperado para todo o mês de março. Garis não aceitam acordo e mantém greve enquanto lixo se acumula nas ruas do Rio de Janeiro. 300 funcionários foram demitidos. Os grevistas consideraram insuficiente a oferta do sindicato e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. A proposta incluía um aumento salarial de cerca de R$ 80. A categoria reivindica a elevação do piso de R$ 874 para R$ 1.224, além do índice de insalubridade e outras gratificações que alegam ter perdido. A Justiça determinou ao sindicato multa de R$ 50 mil por dia de paralisação. A greve dos garis começou durante o feriado de carnaval e atingiu principalmente as zonas sul e central da cidade, regiões que mais recebem turistas no Rio.